Fazenda Resende, especializada em dependência química interna voluntariamente e também de forma involuntária. Muitas pessoas me procuram no Instagram, me mandam direct, procurando, falando Rafael, me indique um bom centro de recuperação, uma boa comunidade, uma comunidade que eu possa confiar. Está aqui, gente. Comunidade Terapêutica Fazenda Resende. A Comunidade Terapêutica Fazenda Resende tem dois endereços. Em Itu, na estrada municipal Sete Quedas, 42750, no bairro Itaí, Iguaçu. E também tem na rua Levi-Estanberg, 230, bairro Caputera, Sorocaba. Eu, sinceramente, é uma comunidade séria, que faz um trabalho sério com acompanhamento psicológico, acompanhamento terapêutico. São cinco refeições por dia, excelentes acomodações. E foi pra lá, gente. Eu não tenho problema de falar. Foi pra lá que eu levei o Serginho Rondiakoff, o cabeção que hoje, até hoje, está muito bem. Graças a Deus e graças ao trabalho fantástico do CT Fazenda Resende. Muito obrigado. Chama no Zap aí. Chama o Marcos Galvani. Pode passar, diretor. Tem aqui. Pode chamar no Zap, 1191-334-5555. Fala com o Marco Galvani. Segura aí, tá? E eu quero falar uma coisa. Mais uma vez eu repito. Muitas pessoas me perguntam no direct. Rafael, me indique uma boa comunidade. Me indique um bom centro de recuperação. Está aqui, gente. Comunidade Terapêutica Fazenda Resende. Liga lá. Fala com o Galvani, 1191-334-5555. E você pode entrar também no site. www.clinicasmoara.com.br É isso aí.